Vigilante e mulher sai no soco em pronto-socorro e isso tá dando o que falar. Vamos ver o vídeo? Então vem comigo. Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP. Olha, o pau quebrou em um pronto-socorro lá em Manaus. Um vigilante e uma mulher que estava ali, acho que estava aguardando alguém ou querendo atendimento para alguém, saíram no soco. A mulher deu um tapa no vigilante e o vigilante já saiu para a porrada com a mulher. Isso aí está repercutindo em todas as redes sociais, em vários sites de notícia, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp dos vigilantes. Várias pessoas me mandaram esse vídeo pedindo para mim comentar sobre. Bem, eu encontrei uma matéria e já vou mostrar para você aqui o vídeo. Vamos ver essa matéria? Bem, estamos aqui no portal norte.com.br, todos os créditos para esse portal de notícias. Vigilante e paciente trocam socos em HPS 28 de agosto em Manaus. Suposta paciente dá soco em agente de segurança privada do hospital que revida de forma violenta. Olha aqui, a gente tem as imagens aqui, presta atenção nessas imagens aqui. A mulher dá um tapa, tapa no rosto do vigilante, dá para ver aqui no rosto. Ele armou, armou para socar mesmo. Olha o parceiro dele, o vigilante, ele tirou a arma. Mas olha a posição aqui da arma dele aqui, de ladinho. Olha aqui, cara. Ele está apontando para quem? Nem ele sabe, porque ele não está olhando. Ele não olha para onde ele aponta, está vendo? Um erro, você tem que ter o controle de onde a sua arma está apontando. Em situação de crise, a arma apontando para o chão. Eu já não aconselho você sacar a arma, tá? Sacar a arma, eu já falei aqui, é para quando você está em risco iminente, você precisa atirar. Sacar a arma para impedir nada não, isso aí não resolve, isso aí piora as coisas. Se você quer sacar uma arma para acalmar uma pessoa, o efeito é pior. Porque a pessoa vai estar alterada, o sangue está quente, ela olha para você e fala, atira, atira. Ela quer que você atire, meu irmão. Então, sacar a arma não é o indicado. Bem, vamos lá. Vamos ler o que diz aqui a matéria aqui. Mostramos as fotos aqui, já vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a troca de soco entre vigilante e uma suposta paciente na área externa do hospital pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O fato ocorreu na noite de domingo, dia 27, e o motivo da confusão segue em investigação, conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Por meio de nota, a pasta confirmou a ocorrência envolvendo o agente, que é do quadro de empresa terceirizada e foi afastado da função. Como eu sempre falo, a corda vai quebrar sempre para o lado do vigilante. Todo mundo tira da linha, não, está resolvido. Vigilante, foi o vigilante terceirizado, não é nosso não, é terceirizado. Então, já resolvido. Tira o deles da reta. Vigilante, você está sozinho. Todo vigilante que trabalha, você está sozinho. Cuidado com as suas atitudes, que você sempre vai estar sozinho. Então, preste muita atenção. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou mostrar o vídeo, vou comentar cada passo desse vídeo aí. Na sequência, outro segurança saca uma arma de fogo e aponta em direção a suposta agressora para tentar contê-la. Momento em qual um policial militar separa ambos. Você vai ver que no meio da ocorrência tinha um policial militar também ali. Tinha policial militar, acho que era controlador de acesso, porteiro, não sei. Tinha vários uniformes diferentes no vídeo que eu já vou te mostrar. Ainda, segundo a Secretaria, o caso de troca de socos no hospital foi registrado no primeiro distrito integrado da polícia. Aqui nós temos uma nota da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, por meio da direção do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, informa que o vigilante envolvido no incidente que ocorreu na noite desse domingo, dia 27, é funcionário contratado de empresa terceirizada e presta serviço ao hospital. A Secretaria de Estado de Saúde afirma ainda que de forma imediata a direção da unidade de saúde solicitou a troca do profissional. A troca do profissional. A empresa terceirizada fará uma reunião nessa segunda-feira, dia 28, para definir o destino do funcionário. Eles vão se reunir para definir o destino do funcionário. Você acha que o destino do funcionário vai ser qual? Comente aí. Durante o ocorrido, agentes de portaria e policiais, falei, eu tinha agente de portaria no meio também, que faziam a ronda no local, controlaram a situação. Todos os envolvidos foram encaminhados ao primeiro DIP para averiguação. A Secretaria de Estado de Saúde ressalta que não compactua com esse tipo de conduta e está à disposição para prestar outros esclarecimentos. Não nos compactuamos com esse tipo de conduta. Por isso que eu falo, é errado eles não estão. Estou falando que eles estão errados. Por isso que eu falo, cuidado com as suas atitudes, porque todo mundo vai tirar o seu da reta e vai cair no colo do vigilante. Por mais que o vigilante aqui, a gente vai ver, não teve uma atitude correta. Estou falando que ele teve a atitude correta. Estou falando, evite se exaltar, perder o controle, para não acontecer o que aconteceu aqui. Por isso que eu falo, Guilherme, você precisa estar preparado. Não basta somente fazer o curso de vigilante e falar, estou preparado para trabalhar em qualquer lugar. Não, o hospital é diferente, o banco é diferente, o shopping é diferente, a escola é diferente, supermercado é diferente. Então, você tem que se especializar para trabalhar nesses contratos aí e estar seguro, porque você vai ter ferramentas, caixas de ferramentas para você saber atitudes a tomar em cada tipo de situação. Essas coisas não são abordadas no curso de formação de vigilante, porque senão ia ser uma faculdade. Ia abordar todos os tipos de situação se ia ficar lá um ano estudando. Mas, enfim, vamos lá. Agora, nós vamos ver o vídeo aqui para a gente avaliar o que ocorreu aqui. O que aconteceu aqui? Vamos assistir o vídeo? Olha, o vigilante. Olha, o policial. Toma ali. Mas a mulher deu um tapão. Ixi, o cara armou e foi para o boxe. Porrada mesmo na mulher. E, ó, o vigilante tirou a arma. Toma ali. Já deu um tapão também no celular. O pau quebrou, meu irmão. Ó, o porteiro. Olha aí, ó. Olha o vigilante com a arma. Eu já vou comentar isso aí, ó. Olha a arma dele. Ela está apontando para onde? Gente, vários erros aqui, tá? Ai, ficar apontando o erro é fácil. Calma, guerreiro. Calma, calma. Vamos aprender com o erro aqui do colega, para que a gente não possa errar também? Então, vamos averiguar pontos que ele poderia ter feito melhor, se assim você aceita melhor o que a gente vai mostrar aqui. Tem um ditado que diz, né? Que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. A pessoa inteligente, ele aprende com o próprio erro. E o idiota não aprende com porcaria nenhuma. Então, vamos ser sábios e vamos aprender aqui com o erro, que eu acredito que ele errou. Você acredita que ele errou? Comente aí. Vamos lá. Não estou aqui para fazer julgamento do colega. Vamos usar isso aqui como ciência, para que a gente possa, no nosso trabalho, no dia a dia, ajudar a gente. Então, vamos do começo de novo. Olha lá. Olha lá. Vigilante está aqui, está discutindo com a mulher, né? Está conversando aqui, não sei. O que aconteceu antes, a gente não tem noção. Tem um policial ali, você vê que o policial está tranquilo. Já está acostumado a mexer com conflito, tá? Olha, vai lá, conversa. A mulher deu um tapão na cara do vigilante. Olha. Pegou em cheio, na lata do vigilante. Ele não estava esperando que isso aconteça. Qual a atitude correta para se tomar aqui, nessa hora? Ah, Adilá, mas deu um tapa na cara. Até eu, não. Bateu na cara, na cara de homem, não se bate. Guerreiro, complicado, tá? Não estou falando do profissional, estou julgando ele. Mas a atitude correta. Você tomou um tapa na cara, guerreiro. Se espera do vigilante que ele tenha autocontrole. Tomou tapa na cara, pronto. O policial está atrás dele aqui, ó. O que a gente pode fazer? Prende ela. Flagante. Agressão. Já podia algemar ela, porque a algema serve para quando a pessoa está oferecendo risco para as pessoas que estão em volta. Então, a agressão já partiu dela. Agora, quando ele parte para a agressão, aí vem aquela outra história, né? Se ele tivesse aqui algemado ela, pedido policial, prende ela aqui, ó. Me agrediu. Vamos todos para a delegacia. Pronto. Aí, certamente, né? A gente espera que o hospital ia se pronunciar de forma diferente, né? O secretário de saúde, sei lá. Eu falava, não, foi agredido, estava aguardando lá, agrediu o nosso funcionário e foi detido para a averiguação. Se soltou lá depois, a gente não sabe, mas as imagens mostram que ela agrediu. Com essa imagem aqui, é o ponto 1, ponto de partida. Então, toda ação tem uma reação. A ação dela foi dar um tapa na cara dele. A reação esperada, prender ela, deter ela, pedir o policial, ela me agrediu. Prende essa mulher, vamos levar para a delegacia. E os próximos que viessem para a agressão, já teriam. Agora, o problema é que isso aqui aconteceu. Foi para o soco, né? Por mais que a lei diz que você pode usar dos meios necessários para parar a injusta agressão, você não pode ser desproporcional. Você não pode usar uma bazuca contra um cara que está com canivete, né? Você não pode ser, é uma desproporcionalidade muito grande um homem com a mulher, né? Isso aí é averiguado na justiça. Quando vai olhar, né? Quando você usa a legítima defesa, qualquer coisa, é olhar da proporcionalidade, né? Que você usou para parar a injusta agressão. Ela foi agressiva, né? Mas ele, aqui no caso, você, vigilante, se isso acontecer com você, você prende a pessoa, tá? Flagrante de delito. Qualquer cidadão pode prender alguém que cometeu um delito. Flagrante de delito, você pode prender ela, deter ela. A polícia já estava aqui, já ia levar, botar dentro do carro, levar para a delegacia. Se ia ser solto lá, não sei. Mas já ia ajudar, porque... Opa, prendeu ela, vão parar, gente. Já ia ajudar, né? Mas saiu lutado. E, rapaz, ele tem uma noção de boxe, né? Você vê que a posição aqui, eu já fiz full contact. Ele está com uma boa base aqui, está com a guarda bem protegida. Partiu para cima e ele dá um jebre, ó. Toma, né? É um jebre meio cruzado, né? Era para ser um jebre, foi um jebre meio cruzado. Agora, vem um K.R.U. aqui também, ó. O vigilante tirou a arma, cara. Cara, para que você vai tirar a arma? O policial está do lado. Tem alguém apontando a arma para você? Talvez tinha, né? Então, se tinha, o nosso comentário aqui, ele se faz equívoco, né? Mas acredito que não tinha, porque o policial está tranquilo aqui, ó. O policial não tirou a arma. Tem um policial do lado, você vai tirar uma arma? A arma, ela não é ideal no momento de conflito, você tirar a arma, porque aí você esquenta mais ainda o conflito. As pessoas estão com sangue quente, então, às vezes, a sua arma ali para ela já não interessa para nada. A arma, ela tem um efeito grande quando você está atrás de um bandido. O cara que ele andou para roubar, ele sabe que ele correu de tomar um tiro. Você tirou a arma, ele sabe que ele está em risco iminente. Aqui não. Ele espera que você não vai fazer isso. E quando você faz no sangue quente, é para pedir para você atirar. E aí, se você não atirar, essa arma ainda tornou um efeito totalmente o contrário. Em vez de acalmar os ânimos, aumentou os ânimos, porque as pessoas sabem que você não vai atirar no meu hospital. Ah, mas se o vigilante for doido. Não se espera que um vigilante vai atirar num pronto-socorro. Não se espera, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar sequência, porque não para por aí. Cara, eu não estou tecendo críticas. Eu estou aqui para você aprender com esses erros aqui, para você não fazer igual, cara. Tem cara que, ah, mas você não sabe, fica criticando. Não é crítica. Vamos aprender aqui com os erros aqui, para a gente usar isso como ciência. A arma de ladinho. A arma de ladinho. Gente, vamos ser profissionais. A arma. Qualquer agente de segurança. Deixa eu mudar a câmera aqui, para ficar mais fácil para eu poder falar. Qualquer agente de segurança. No momento que ele tira a arma, você vai ver ele sempre assim, parado aí. A arma apontada para o chão. Eles não ficam gesticulando. Você, você, você. Não. É a arma apontada para o chão. Qualquer agente de segurança, seja público ou privado, você vai ver imagem, momento de conflito. A arma para o chão. Para o chão. Não para as pessoas. Quanto mais, de ladinho. Então, vamos aprender também a não fazer isso aqui, gente. Que é muito feio. A arminha de ladinho. Cara, e não para por ele não. Foi, ó. É uma sequência de erros aqui que eu vou te falar. Você viu que ele olha para o lado e a arma está apontada para frente. Olha lá. Nem ele sabe para onde ele está apontando a arma. A arma está de ladinho. E ele está olhando para cá. Você tem que ter o tempo todo o controle. Se alguém puxa a sua arma aqui, você não vê. Você está olhando para cá. Você tem que estar o tempo todo. A arma tem que estar na sua frente. Na direção que você está olhando. Vai virar? Vira junto com a arma. Isso aí a gente aprende no curso. Vira junto com a arma. Não vira e deixa a sua arma. Não tem que estar na sua frente. Vamos continuar aqui. Filma aí a cara de filmar tudo aqui, ó. Aí o vigilante aqui. Filma de merda aqui, ó. Aí ele mostra que realmente aqui já perdeu o controle. Já não tem mais controle de nada. Já deu um tapão aqui no celular. E as coisas só pioraram. Aí a gente vê que teve uma intervenção aí da polícia aí, Adulso. Olha, olha, olha isso, cara. Olha a arma do vigilante. Ele tirou a arma do codo e não guardou. Mas olha isso aqui, ó. Olha essa parte aqui, ó. Ele pega aqui. Vamos de câmera lenta, ó. Ele empurra o colega com a arma. Olha a arma passando no rosto do colega. Ele empurrou com a arma. Passou no rosto do colega. Apontou para os agentes que estavam em volta ali. A arma passou na frente de todo mundo. Está vendo? Aponta para cá. Aponta para lá. Essa arma está na direção, ó. Tudo começou aqui. Começou não, sim. Ele foi empurrar o colega. A arma já vem apontada. Está para baixo. Aqui, beleza. Só o de ladinho, que eu não gosto de ter de ladinho. A arma está para baixo. Aí ele vem. Vou empurrar o colega que está exaltado. Olha só a arma passando no rosto do colega, cara. Olha. A arma passa na direção do rosto do colega. Ele empurra o colega com a mão da arma também. A outra mão. Aí passa a arma de novo no rosto do colega. Vai passando no rosto de todo mundo, ó. Na direção do rosto de todo mundo, ó. E aí abre-se a porta ali. Aí tem controlador de acesso. Misturou tudo. Ó, todo mundo veio ajudar. Cara, cena bem complicada. Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário aqui, mas a gente precisa, né? Vamos ver o vídeo novo, todo de novo? Os policiais estão tranquilos aqui, porque estão acostumados a gerir conflito. Vigilante também está. O vigilante preparado, ele se prepara a gerir conflito. Ó, ela saiu para porrada, mano. A mulher já tinha errado. Era só prender, só deter ela. Filma aí, a cara de filmar tudo aqui, ó. É aquele de merda aqui, ó. Toma ali, gente. O celular. Vai para a delegacia. Já ia, né? É, você viu aí, gente? Ó, por isso que eu falo. O profissional, ele tem que estar preparado. Aí, às vezes, tem profissional falando, é, eu fiz o curso de vigilante, estou preparado. O discurso de vigilante, ele te autoriza a trabalhar de vigilante. Mas, cada contrato tem sua particularidade. Eu sempre falo isso. Um vigilante que trabalha na escola. Pensa. Configurou o vigilante, ele está lá na escola, tá? Escola tem suas particularidades. E ele costuma trabalhar na escola. De repente, ele é jogado no pronto-socorro. Depois de 10 anos trabalhando na escola, ele chega para trabalhar no pronto-socorro. Ele está preparado? Ele sempre trabalhou com criança. E agora, ele está no pronto-socorro, onde tem problema, pessoas alteradas, querendo atendimento rápido. Ele está preparado para trabalhar, para gerenciar conflitos daquele local. Não está preparado. Ele precisa se preparar. Não espere a empresa pagar a sua capacitação, a sua especialização. Você tem que correr atrás. Fazer um bom curso de segurança de hospitais. Fazer um curso de gerenciamento de conflitos. Isso aí, cara. É você investindo no seu dia a dia, no seu trabalho. É você investindo para você ter tranquilidade de tomar as ações corretas na hora certa. Porque quanto mais você sabe, mais fácil fica para você tomar uma tomada de decisão. Por exemplo, você que está tirando sua carteira de motorista. Lembra na época que você começou a tirar sua carteira de motorista? Eu lembro muito bem quando eu ia tirar. Eu tinha medo. Ficava pensando na hora de eu ter que entrar na rodovia. Eu vi aquele monte de carro passa. Eu falei, rapaz, será que um dia eu vou ter coragem de entrar com o carro aí nessa rodovia movimentada? Hoje você entra que você nem vê. Por quê? Você treinou, 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 aprendeu. E hoje você tem tranquilidade para você tomar as atitudes corretas e você toma sem você nem ver. Então, quando você aprende especializações no seu dia a dia, vai ajudar você. Sabe por quê? Na hora que o pau quebra, o primeiro que vai sofrer as consequências é o profissional. Vem. Já vem lá de cima, na secretaria. Não, não foi com a gente, não. É uma empresa terceirizada. A direção do hospital já pediu de imediato a retirada de quem? Do vigilante. Quem vai sofrer as consequências é você. Estou falando que está certo, mas as consequências vão cair em cima de você. Se você toma a atitude correta, talvez você nem seja elogiado, mas pelo menos você não corre esse risco. que hoje, com o artigo 159 da nova portaria, qualquer vigilante agora escorregou, ele perde o certificado dele de vigilante. Então, meu amigo, procure capacitação. Não fique esperando essas coisas acontecerem no seu serviço para você tomar a atitude de se capacitar, não. Porque na hora do vamos ver, quem vai sofrer as consequências é você. Todo mundo vai tentar tirar o dele da reta. Agora, certamente era um excelente profissional, porque eu falo isso que eu era supervisor, eu já tive problema com o vigilante. Excelente, mas na hora de ter um conflito, ele perdia o controle, mas era um excelente profissional. Se ele for um excelente profissional, tiver ali um histórico bom na empresa, a empresa ainda mantém esse cara, por saber que ele era o profissional certo, no local errado, sem um preparo para poder estar ali trabalhando num pronto-socorro que é estresse. Quem trabalha sabe, quem trabalhou já sabe que pronto-socorro é estresse. No meu curso lá de segurança de hospitais, eu falo, muitas vezes, a pessoa chega altamente estressada no pronto-socorro, querendo atendimento rápido. Imagina você, sua mãe precisando de atendimento, e o pessoal demorando, e você não quer saber, você quer colocar sua mãe para dentro, você quer de qualquer jeito atendimento. Depois que a pessoa consegue atendimento, não é todos os casos, mas já aconteceu muito, a pessoa vem e pede desculpa. Poxa, você me desculpa, eu nunca vi minha mãe assim, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer, eu acabei te tratando mal, mas eu não sou assim, me perdoa. Acontece muito, então ali é um momento de muito estresse. Quando o profissional já sabe disso, ele sabe que ali é um local de estresse, que as pessoas estão fora da sua zona de conforto, numa hora de extrema sensibilidade, que ela está com o seu parente ali, precisando de um atendimento. Então, às vezes, a gente tem que ser compreensível com isso de atitude. A mulher errou muito, tem um tapa na cara dele, mas o policial estava do lado, igual eu falei, poderia ter prendido ela. Toda a ação tem uma reação, a reação esperada ali era prender ela pela agressão que ela teve. Talvez isso já ia ajudar para os demais se acalmarem. Infelizmente, essas coisas acontecem, não estou aqui para fazer julgamento do nosso colega, simplesmente aproveitando esse vídeo que já foi espalhado em todas as redes sociais, já recebi esse vídeo, várias vezes, isso aí aconteceu no domingo, dia 28, hoje é dia 30, eu fui fazer esse vídeo só hoje, depois de ter analisado e visto que ele está espalhado em todas as redes sociais, já perdeu o controle, não sou eu que estou fazendo esse vídeo viralizado, ele já está viralizado, então todo mundo está pedindo para mim fazer uma análise desse ocorrido e eu estou fazendo. Infelizmente, aconteceu a situação, a gente viu vários vídeos gravíssimos que a gente pode usar para a gente não errar também. vigilante, arma no coldre, só tire a arma para se defender em estado de necessidade mesmo que você vai ter que se defender ali, defender a sua vida, é um momento que já não tem mais o que fazer, é aquilo ali ou você vai perder a sua vida, você aprendeu isso no curso, arma não é tirada para você gerenciar conflito, isso aí piora, é você apagar incêndio com gasolina, ok? então a sua arma no coldre, protegendo ela ali para ninguém tomar a sua arma e não é a arma que você vai tirar para gerenciar o conflito, beleza? Eu quero saber a sua opinião, o que você achou de tudo isso que a gente comentou aqui, entra aqui e comente agora, agora eu tenho um recado especial para você, se liga aí. Preste atenção nessa informação importantíssima, se você quer sair na frente, na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção, eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos, mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos, é isso mesmo, são três cursos, três certificados, com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais, o seu currículo ficará imbatível, então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção, toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais, é isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus, é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade, é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança, então não perca essa oportunidade, o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços, aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Até a próxima!